Fiz vários, sem razão, vou responder Na minha boca não vai indicar Até não tinha coisas pra falar Mas eu vou lá de manhã, não sacava nada Você não vale a consiga, era só Nem uma hora na minha boca não vai indicar Mas eu vou lá de manhã, não sacava nada Meu coração não temência do seu Meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê Eu não vou lá de manhã, não vou lá de manhã Mas se o seu telefone tocar Abraça desde o quadro da manhã Eu não voltei atrás, eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Faz o seu telefone tocar Abraça desde o quadro da manhã Eu não voltei atrás, eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas eu não voltei atrás, eu já perdi demais A minha boca não vai ouvir Até que eu tinha coisa a ser a falar Fazer uma coisa nessa cara Você não vale a consideração Vem para ver a minha pele Tá difícil no meu coração Meu coração não pertence a você Tá brincando, tá brincando Você não é real saber Quando a gente vai ser então Fazer o seu telefone no local Tá brincando, tá brincando Amanhã eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Acho que o seu telefone tocar Tá brincando, tá brincando Amanhã eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez چelidade Tá brincando, tá brincando, tá brincando E aí Não me atenta nenhuma vez Foi por acertar São 快os Gente é muito feliz Tchau, tchau.